e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje quinta-feira final de tarde já soltei o galo majestade para dar uma andada aí e também tava colocando uma água lá para eles aí eu tive que abrir ali a galinha deu um jeito de entrar aqui de novo galera para chocar o vento porque eu tirei os ovos dela aí eu molhei ela para ver se dá um uma perdida no choco dela não veio aonde que ela vai dormir e essa carijózinha aí eu trouxe para cá recentemente e tá aí a preta e essa mais mais clara aí pescoço pelado a outra mais clara ainda do que essa daí tá com os pintinhos ali o lugar é bom ficar de olho nele como ele é ele é um pouco alto ele alcança a gaiola ali do do fera tem que ficar esperto com ele senão ele vai arrumar uma briga ali e já tá procurando já o fera também é e aí eu soltei um pouco das galinhas eu abri o porta ali na frente ali para elas saírem para comer o mato e esse galo aí já pegou essa galinha aí galera essa galinha marronzona aí galinha muito muito grande também é ela é bola e já fez o cruzamento até pensando em fechar ela com ele já que ele já começou a um e baixar nela em que tá o galo prata e outro prata aqui Majestade, apesar do tamanho dele É um galo manso, galera Não é agressivo, não é arisco Bem tranquilão Tô bem pertinho dele Coisa de um metro Tá, e hoje fez bastante calor aqui, galera Acabei de chegar, colocar Trocar todas as águas deles Porque já tava suja as águas também E aí ia ficar com Em falta de água, né? De hoje pra amanhã Então eu só mexo no finalzinho de tarde Quando eu chego do trabalho É bom sempre deixar a água aí sobrando Sobrando, sempre Abundante, né? Dos galos também, das galolas Dos galos, todas as águas eu troquei Coloquei pra todos Todos com águas novas E bastante calor, galera Agora por volta das 6 horas da tarde O maior sol tá brilhando ainda aqui Forte Chega, eu tô suando Hoje fez bastante calor aqui E a água não pode faltar, galera Comida também não pode Mas a água tem que ter sempre sobrando, né, galera? E que a água é essencial aí E sempre tá trocando as águas aí, galera Porque esses tempos de calor aí Dá até Dá até dengue, né? Deixar Ficar deixando a mesma água aí muito tempo Trocar uma vez por dia Ou no máximo dois dias aí Troca as águas aí Eu gosto de ver todo dia, né? Como é que tá Porque Tem uns que bebem mais Outros que bebem menos Aí Isso aí varia de galo pra galo Esse aqui é o O Paraguai Tá aí, uma gestagem A sfera tá aqui O loural tá ali Colocou o pescoço pelado aqui agora Tá aí Tá na muda de pena também Mas apesar da muda, galera Ele quase não fica feio, não Ele é um galo bem Bem ajeitado de pena O pescoço pelado E esse aqui é o frango bola Que eu ganhei Ganhei do Do amigo aqui da cidade Tá querendo pegar a briga com a galinha Acho que a galinha Ele não aguenta ainda não Se a galinha descer Ela vai ripar ele Mas ele tava brigando lá, galera Bastante com os irmãos dele Ele e os outros irmãos lá Brigando entre si São mais ou menos Tudo franguinho assim Dessa mesma faixa etária Quando começa assim Comprica Ele tem uns 20 frangos Desse aí lá Fora os outros E a outra galinha já pegou Pegou raiva também do frango Ele tá chamando elas pra treta Vou abrir aqui Porque eu tive que trocar a água ali E aí ficou aberto Mas daqui a pouco eu vou colocar O galo aqui de novo E esperar que essa galinha Não volte pro choco Senão eu vou ter que prender ela Eu soltei ela ontem E ela deu um jeito de entrar Acho que ela entrou por lá O franguinho aí Ele chega a estar despenado Atrás da nuca dele ali Das brigas Que ele tava tendo lá E hoje Hoje cedo Quando eu vim tratar aqui Também Os dois irmãos ali Os mosqueteiros Tava brigando De novo Ontem à tarde Um vídeo que eu fiz No outro canal lá Ele tava brigando Aí Hoje cedo eu vim tratar Seis e meia da manhã Ele estava Enroscado ali Só que ontem à noite Eles já estavam dormindo juntos No mesmo lugar De sempre Um do lado do outro Aí Ele tomou um da galinha dele Já ficou ligeiro Aí Eles dormem juntos Aí Depois Eles se estranham E começam a se enroscar Mas é isso aí galera Eu vou me despedindo por aqui Tem Tem bastante Frango lá fora Vou ter que pôr pra dentro agora Porque Vamos voltar ali pra olhar Galera E não é bom Não é bom Ficar deixando Nunca se sabe Agora mesmo Um vizinho Vem e fala Que o gato Tava quase pegando Um pintinho Tive que ir lá Pegar o pintinho Vamos ficar de olho Os gato Pega Os cachorros Sei lá Até alguém passa na rua Ali Então é Só solto um pouco aí Pra eles espastarem um pouco E logo eu prendo Vamos ver se vai dar pra ver Alguma coisa aqui Tá um pouco ali só galera Mas Tá bem espalhado Um pouco ali Um pouco pra lá também Pro outro lado da rua ali Aqui tem bastante Pasto Pasto ali Pra eles Se alimentar Por isso que eu solto E aqui dentro não tem E as mamonas Que eles não comem Até porque Eles sabem que faz mal A gente fica preocupado Que essa quantidade De mamoneira aqui Mas Faz cinco anos Que eu tô aqui galera Nunca deu problema Isso aqui é apenas pra Fazer sombra Não serve de alimentação Animal não É só pra fazer sombra E essa aqui é a franguinha barbuda Vamos ver se essa galinha Vai botar as cenas Essa galinha aqui Tá emprestada Faz um tempo já galera Não botou nem uma vez Ela é bode Se ela não botar esse ano Eu vou devolver ela Aqui tá o galo galera Ele Tá mancando ainda Mas Vamos ver se ele vai sarar Aqui é o querosene Bastante calor Realmente Hoje tá calor E o majestade ali Que ele não arrumou Uma briga Com o fera Já vou prender ele já já Senão ele arruma mesmo E aí tá o leão E aí tá o leão É isso aí galera Vou me despedindo por aqui Grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Deus abençoe a criação de vocês E até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau